O valor do saque extraordinário do FGTS é de até mil reais e o prazo para solicitar a retirada do dinheiro vai até o próximo dia 15 de dezembro. Cerca de 42 milhões de trabalhadores em todo o Brasil estão aptos a receberem o benefício. Tem direito ao saque todos os trabalhadores que possuem saldo disponível na conta relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A consulta pode ser feita no próprio site do FGTS, com o crédito sendo liberado no aplicativo Caixa Tempo, tudo de forma eletrônica, sem a necessidade de atendimento presencial. Nas ruas do centro da capital, muita gente nem sabia da liberação desse saque e os que estavam por dentro já tinham planos para esse dinheirinho a mais. É uma ótima oportunidade para quem tem esse saldo disponível, porque na conjuntura econômica, qualquer recurso que venha aparecer, em especial numa data festiva, que é o momento que estamos passando, é de suma importância para ele, porque é um extra que ele vai saber como utilizar muito bem. Eu até consultei no aplicativo da Caixa, o Caixa tem o próprio FGTS, mas não achei interessante. Acho que o trabalhador não tenha ganhado dessa forma, a não ser que esteja muito aperreado e precise desse dinheiro, mas se não for, acho que eu não indicaria que sacasse. Já fiz um saque, já saquei, eu adiantei acho que uns três anos do meu FGTS, aí saquei. Então acho que, mas eu acho que eu posso, né? Quando eu tiver saldo no meu FGTS, eu posso sacar. Vai dar uma olhadinha por esse vídeo? Vou, vou sim. E aí se tiver um saldo lá, já tem algum plano? Oxe, pagar a conta, é só o que tem para pagar.